A única maneira de tu conseguir aumentar os teus ganhos é tu te desenvolvendo em alguma área da tua vida Seja em termos de aumento de renda, pra aumentar a tua renda, seja em termos de aumentar a rentabilidade dos teus investimentos Pensa comigo, o que eu ganho é resultado do que eu faço, o que eu faço é resultado do que eu sei Se eu quero ganhar mais, eu preciso aprender coisas novas Pra eu aprender coisas novas, eu preciso fazer o que? Me desenvolver, me educar de alguma maneira Eu não tô dizendo que tu tem que investir dinheiro Obviamente, eu invisto muito dinheiro em desenvolvimento Eu e a minha esposa, a gente investe muito dinheiro em eventos, em cursos 10% da nossa renda mensal é justamente dedicada, é gasto obrigatório Os meus alunos aprendem isso, como fazer isso de forma eficiente 10% da nossa renda é toda pra se desenvolver Porque a gente sabe que isso tem um efeito bola de neve Porque eu pago pra me desenvolver, eu aprendo coisas novas Eu faço coisas diferentes, eu tenho maiores resultados Então se tu quer ter maiores resultados, se tu quer enriquecer mais rapidamente E não demorar 50, 60 anos pra enriquecer, tu vai ter que te desenvolver E pra te desenvolver, tu vai ter que pagar ou dinheiro ou em tempo Tem muito conteúdo gratuito na internet, tem muito conteúdo, inclusive Aqui em todos os meus canais, nas redes sociais Eu ensino muita coisa em investimentos, mas nem que eu queira Nem que eu queira, eu não consigo ter pegar pela mão justamente o que eu faço com meus alunos Eu não consigo fazer contigo Ter pegar pela mão e ter a certeza que tu vai dar cada passo De forma que eu consiga ter passado todo o método De como justamente setar a tua mentalidade financeira De como justamente organizar o teu dinheiro e como investir de forma eficiente Como juntar tudo isso pra realizar cada um dos teus sonhos Se tu não te desenvolver, não adianta Tu não vai conseguir mudar o patamar de resultado que tu tem O patamar de ganho que tu tem Seja de aumento de renda, seja de aumento de rentabilidade dos teus investimentos Dica esperta, não vai te levar em lugar nenhum Alguns insights tu pode ter e vai te dar um norte do que fazer Mas dica esperta não leva ninguém a lugar nenhum